Boa tarde pessoal do YouTube. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente. Eu estou aqui no Parque da Câmara, na Bica, que é um zoológico daqui de João Pessoa. É o único que nós temos por aqui. E na Paraíba só existe ele. E hoje eu vou mostrar aqui algumas coisas que tem aqui. O vídeo vai ser curtinho, não vai dar tempo de mostrar muitas coisas, mas eu vou tentar mostrar o que nós temos aqui. Também o parque está em reforma, nós não podemos mostrar tudo o que tem. Mas antes eu já vou pedindo a vocês que dê aquele joinha. E se inscrevam no meu canal, deixem comentários. E eu vou mostrar o que é que nós temos aqui para vocês. Pronto, agora... Vamos aqui, eu vou mostrar aqui os macaquinhos. Bem rapidinho, que não vai dar tempo de mostrar muita coisa. Aqui, olha que menino lindo. Olha só, tudo gordo, bonito. Bem cuidado. E eu vou subir lá, ali em cima, para mostrar outros animais. Mas antes eu quero mostrar essas árvores maravilhosas. Essa jaula aqui está vazia. E eu vou mostrar agora os leões. Vou subir lá na jaula. Então aqui, um pouco da vegetação. Eu estou subindo para a jaula do leão. Quer dizer, dois leões. Tem mais de um, tem leopardo. E aqui, é tudo bem frio. Um clima maravilhoso. E eu estou quase chegando lá. Vamos subir aqui. E tem tartaruga, tem jacaré. Tem leão. Tem... Aqui o leopardo. O leopardo ali deitado. Um pau. E eu vou mostrar agora. Uma leoa aqui. Magrinha. Outra ali, bem escondidinho. E tem os outros. Estão lá dentro. Eu não posso esperar. Vou passar para outro. Ver outro animal ali. Não vai acabar. Não vai acabar. É um alefante. Olha lá. Não dá que ela está suorando. Subiu. Eu vi ela. Olha. Lá em cima. Você está em cima? Ali, olha. Caralho. Como é que o bote subiu? Leão. Isso aqui é o rei da selva. É o rei da... Aqui é o rei do pedaço. Aqui não... Leão. 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 Então, pessoal. Já mostrei aqui alguns dos animais. Tive uma sorte de pegar mesmo na hora do Leão estressado. Ou ele estava cantando ou estava reclamando de alguma coisa. Muito barulho. Só foi sair de lá e ele se calou. Mas eu vou dar continuidade aqui. Vou subindo já. Já estou indo para... Já estou voltando para casa. E eu vou tentar chegar nas cobras para filmar. Porque na hora que eu fui, tinha muita gente lá. E vou passar lá agora. Gente, aqui é o lugar das cobras. Eu vou mostrar só duas. Oi? Tem que tirar? Tem que tirar o fecho. Como é que tira, hein? Espera aí. Eu estou só... Apagar o fecho. Por que é que é o fecho? Eu não vou tirar foto. Fala o fecho. Tem que tirar a atenção, mas não é o fecho que eu acho.